Transformar objetos simples e esquecidos em obras de arte. Este é o conceito da artista Tita Araújo, que vê nas peças uma oportunidade para fazer arte e lucrar com isso. Bules, caixas, vasos, muitas dessas peças iriam para o lixo, mas a artesã resolveu colocar um pouco de sua arte e dar uma roupagem nova. Até objetos inusitados já passaram pela mão dela. A frigideira, a balança, a máquina de costura, jarros de cerâmica, jarros também de ferros, bancos, cadeiras, vassoura, pá de lixo. Já trouxeram até pinico para mim, pinico que era antigo, que era de louça, pinico inglês e virou uma floreira. Então tudo eu dou minha arte. A artista participa do projeto de artesanato do Sebrae, buscando melhorias para o seu trabalho. Ela usa como técnica um estilo de envelhecimento e decupagem e conta como começou essa paixão. Eu comecei a trabalhar desde 1994, quando eu morava em São Paulo. Eu sempre gostei do trabalho manual. E nas horas vagas eu comecei a fazer um curso de cerâmica e dali para cá, eu sempre buscando fazer vários cursos. E aí comecei a fazer trabalhos em madeira. Então eu comecei a trabalhar com pinturas de diversas técnicas que eu fiz. E sempre com o objetivo de criar uma identidade própria, onde o cliente, onde tivesse, achasse e dissesse, não, isso aí é tita. É já o estilo dela, a característica dela. Segundo a artista, a ajuda do Sebrae foi fundamental tanto para o ateliê quanto para a divulgação de seu trabalho. Ela também participa do projeto de exportação do Sebrae e com o apoio da entidade, a artista vem ganhando reconhecimento através de feiras nacionais e internacionais. Agora mesmo estivemos no Panamá. Foi uma missão do Brasil maravilhosa para todos. Tivemos visitas de muitos compradores no nosso stand, o stand estava maravilhoso. E isso fez com que eu visse a resposta imediata das pessoas de outros países. E isso fez com que eu visse a resposta imediata das pessoas de outros países.